O levo deu muito cansado. Estava dando grava e forçando. Vamos ver onde está agora. Meu Deus do Senhor. O braço aqui. Estou estranho. A ver... Vou tocar. Vou tocar. Vou tocar. Vou tocar. Vem... 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 Onde que esse cara foi, velho? Que cara desgraçado, velho. Esses... Esses matos estão tudo interpelados, velho. Vem... 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 Se bem que parece que está meio... Olha só, galera. Está meio... Amassado aqui. Vem, velho. Vem... 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 O que o cara fez, velho? Meu Deus, velho. Para onde que esse cara foi? Tem um caminho ali para cima também. Meu Deus, o cara caiu? Será, velho? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que isso. Acho bom que o cara não... Não foi muito longe. Fim de... Ai... Vambora. A gente está estraando, velho. Eu até disse que se amou rápido. Top. Vou sair logo daqui. Fui. Meu Deus, galera. Agora eu vou ir para cá. Porque... Depois desse treino... Nunca mais vou para cá. Treinar perto de casa mesmo. Então, espero que tenham gostado. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. Fui.